Oi gente, ignorem minha cara de sono e essa voz rouca, eu tô filmando agora, agora são 6 horas em ponto e eu vou começar a me arrumar pra ir lá buscar o meu cavalo e eu vou fazer um daily vlog hoje pretendo filmar bastante coisa né, vamos ver se a memória vai permitir eu já volto com uma cara melhor e um cabelo melhor, fazer chapinha e tentar melhorar a minha voz porque eu sempre acordo rouca, então ignorem isso meu gente, voltei com uma cara melhor agora, a voz não mudou muito, mas pelo menos eu tô com um reboco a mais na cara né, um pouquinho de base, um pouquinho de batom, um pouquinho de rímel eu nunca saio sem rímel, sério não gosto, nem que seja pelo menos um pouquinho, mas eu não gosto de sair sem rímel as pessoas me acham patricinha por me arrumar muito, mas eu não me arrumo muito, eu só passo uma coisinha no rosto e deu, tipo, não é tanto assim quem vai levar a gente, quem vai buscar o cavalo, vai ser um amigo nosso, a gente anda sempre junto e aí ele vai com um reboco, a gente vai no carro dele, eu e a mãe, o pai não vai ir, o pai vai ter que ir pra outra cidade resolver os negócios de trabalho e aí vocês vão vendo tudo no decorrer do vídeo fala oi é pro meu canal tá a gente tá indo quando chegar lá eu volto a gravar gente, já cheguei aqui na avó eu não filmei quase nada no carro porque eu estava com vergonha e a gente montou a gente colocou o slide line na árvore e a gente vai andar aí agora vai, já vou, pô deixa eu filmar a Muri caindo vai, filmar a Muri caindo vai, tu consegue? se o pinheiro não cair, né a perna fica louca ficando com os pés em mim a outra acabou de me perguntar se eu vou gravar na praia querida, é dele vlog o Muri tá aí, eu vou gravar pela meia hora, não tô fazendo nada hã? ai, deixa eu ver quem vai no slide line quero ver o tombo, vai arrasa cai mais bonito que eu treme as pernas parece que tá surfando olha a onda não consegue nem subir se gruda no pinheiro se gruda que nem um carrapato aí e sobe eee, subi e bateu a cabeça na árvore e se aprende caindo a gente vai pra praia agora mas a gente não vai pra tomar banho eu vou só pra molhar os pés porque tem mãe d'água e e eu tenho medo porque eu me queime muito e minha prima tem alergia minha agenda também então eu vou deixar pra tomar banho na piscina depois eles tão lá atrás fala oi chegou atrasado a gente tá indo agora numa casa abandonada que tem um morrinho bem bonitinho pra tirar foto é, mas tudo, né? é, só tá indo eu e ela porque o resto de caras lá tomando banho a gente não vai porque pode ter mãe d'água, água viva e daí queima eu sou alérgica e ela é alérgica e ali tem gente, tem uns guri e... eu não sei porque tu disse que tava tanto ai, vamos, não sei o que vamos então agora tá, enfim a gente mudou de ideia e vamos mudou de ideia eu ia eu mudei de ideia então a gente vai voltar sentamos agora porque a gente cansou socorro tá vindo chegou em mim eu decidi que eu vou tomar banho no mar de roupa depois eu vou na piscina de biquíni ai, meu Deus gente, eu não resisti eu tive que tomar banho mergulhei e eu fiquei parecendo um panda um panda tá vindo né, a vó tá vindo eu tenho a pés 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 maravilha tamo voltando agora meu Deus, a câmera tá toda embaçada vamos pegar a minha blusa deu, melhorou a gente tá voltando pra cá vai pegar a minha blusa ai, vai pelada mesmo tá enterrado tem que ir lá botar a água pra crescer olha pra cá ei, olha pra cá eu cheguei na casa da vó me lavei e agora vou tomar um banho de piscina com eles abana aí com vocês abana também saí da piscina agora eu tô tremendo de frio e agora vou tomar um banho ai, eu tô ansiosa já tá quase na hora da gente ir buscar o cavalo eu tô horrível meu cabelo secando naturalmente ele tá lá tipo um minho de passarinho tamo indo, gente buscar meu nelezinho o que que tu tá achando? ai, meu Deus tamo chegando, gente eu não tô acreditando que eu vou levar meu filho pra cá vamos lá pegar ele meu amor tá aqui, meu amor tá de nada tu vai pra casa comigo ai, que bocão é bonito, né? às vezes eu te assusto um pouquinho sem de vitamina lá, com belato também A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL